Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje vamos reagir ao vídeo do WLO Nós somos 100K, especial trailer Primeiramente eu queria parabenizar o WLO pelo 100K É uma marca bem expressiva, né? E vamos ver o trailer e o que vem por aí no canal dele, né? Bora lá! Me digam, vocês estão prontos? Nós somos 100K Salve rapaziada, aqui é o da WLO E eu vim agradecer vocês por termos alcançado essa quantidade incrível de pessoas Mas vocês não acharam que isso ia passar batido, né? Lançamentos direto do forno pra vocês Então se preparem! Com um total de dois lançamentos por semana Dez músicas em um mês Os conjuntos mais pedidos E os tributos mais variados Então ativem as notificações E me sigam nas minhas redes sociais Para não perderem nada Espero que estejam ansiosos Tudo começa 1º de julho Agora fiquem com essa Que arte linda, hein? O que vai fazer contra os superiores? Tem mais de apresentação Os superiores As giras morrem frente Mas eu não posso me entregar Até superar você Em minha frente A proposta de poder Muita eterna Vou obter Meu irmão Eu vou superar você As flores Vão pagar Pelos seus atos podres Sua extinção Vem diante os criadores Se eu for uma raça de gigante Saiba quem sou eu O teu nórdico mais poderoso Me chamem que eu sou É maçã Com minhas mãos O passado O passado O dia inteiro Vai pagar É o teu porco Antifome Tudo em pé Coração Todo mal Combater Despertar O poder Meu estudo é meu emblema A força do punho sabe é que é estrela E é o meu poder Eu sou o capitão da Gotei 3 Seus órgãos não funcionarão Frente ao capitão Pelo ar Agir peço Minha habilidade Posso aumentar Não vai poder me enxergar Quando eu te acertar Eu prometi não mais perder Então me escute Caetão Desse apalto final Capaz de ferir o meu cu O tempo está em Deus O trono A decisão de descer do seu parco Saiba foi a pior Achei o mesmo que pode me vencer Na arte que eu fui nomeado melhor Seus golpes são inúteis, sua espada quebrada De mim não é capaz nem de tirar sua Sabe por que eu usei essa faca? Por que eu não tinha uma arma menor? O assunto é a perfeição do movimento Existiu o planeta e o parco E vem sensualmente o tempo Aprimoramento Fratos desesperos A barreira do som Essa é a mão Zero Meditação Concentração Se opusar o medo Trouxe a perfeição A própria humanidade vai se salvar Então que comece o Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok Top velho Novamente parabéns pro WL.O Fico muito feliz que ele tenha chegado nessa marca E ansiedade a mil pra esses apps Primeiro de julho, hoje dia 29 O dia que eu tô gravando E vamos reagir esses apps quando lançar Espero que tenham gostado do react Ansiedade a mil pra reagir esses apps que vai lançar E é isso Obrigado por assistir até aqui Tchau 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 Tchau